Meus pares, boa tarde, presidente, boa tarde a todos os educadores. Essa reunião é muito importante, serviu para mim para tirar algumas dúvidas. Uma foi até colocada a pergunta pelo amigo deputado Valdeck, que era a preocupação do terceiro ano. Os alunos que a gente sabe que todos os alunos estão sendo prejudicados, mas o terceiro ano que alunos que ingressariam à faculdade. Mas foi tirado, se não me engano, o Roberto. Era uma dúvida minha. A outra importante é a respeito dos alunos, não ter a condição. A conectividade é muito ruim. Ter acesso à internet, foi falado pela nossa diretora Cláudia, Cláudia Marques, a gente sabe da dificuldade de acesso de alguns alunos e, infelizmente, os alunos de comunidade que não têm acesso de verdade. Isso muito me preocupa, porque, já que as aulas são remotas, e hoje eu vejo que, até após pandemia, vão continuar sendo feitas remotamente. Então, muito me preocupa, como a diretora Cláudia falou, muitos alunos não têm acesso à internet. E isso a gente tem que ser visto com um bom olhar, né? Porque, infelizmente, é o estado que a gente vive de não dar condição para todos. Eu fico muito triste, eu sou morador de Ricardo e aqui nós temos uma FITEC. Nesse momento, a gente sabe da dificuldade, mas há muito tempo a FITEC aqui não vem funcionando do jeito que deveria. Então, pedi ao nosso presidente para dar aqui condição para essa FITEC voltar a funcionar e profissionalizar aí os nossos jovens, porque aqui o espaço é muito bom e essa reunião serviu muito para mim estar batendo esse papo com vocês. Então, eu quero agradecer aí a todos e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.